Olá, seja bem-vindo a mais um programa Saia em Ação, especial do Mês das Mulheres, onde durante todo março nós vamos estar trazendo aqui Mulheres que Inspiram. E hoje a nossa convidada é a atriz e roteirista Cláudia Mauro. Tudo bom, Cláudia? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui nesse dia tão especial, nosso Dia das Mulheres. Aliás, todos os dias são nossos dias, né? Mas é um prazer estar aqui conversando com vocês nesse momento. Obrigada pelo convite. Obrigada, o prazer é nosso. E nossa anfitriã é a administradora Yara Rezina, que é a coordenadora da Comissão Especial da Mulher Administradora do CRRJ. Yara, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada, Érica. Cláudia, muito obrigada por você estar aqui e ter aceito o nosso convite, porque Mulheres que Inspiram tem que ser em todas as áreas, não só na área. Verdade. E você, por exemplo, é uma mulher que inspira mesmo com esses roteiros maravilhosos, essas coisas que você escreve. Foi muito bom você ter recebido o nosso convite e aceito. Obrigada. Obrigada, Yara. Bom, vamos começar então o nosso papo perguntando para a Cláudia um pouquinho de como é que foi essa trajetória que a gente acompanhou do lado de cada telinha. Mas conta para a gente, do lado daí da telinha, como é que você se descobriu roteirista, atriz? Explica um pouquinho como é que foi isso na sua vida, Cláudia. Bom, então, bem, primeiro assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, tá? Yara, adorei mesmo o convite. Eu costumo dizer que o segredo da humanidade está na inspiração feminina, né? Que uma mulher inspirada nos inspira e inspira a humanidade, inspira todo mundo ao seu redor, né? Nós somos ressonantes. Então, eu comecei a fazer teatro pequena, criança, assim, né? Sempre gostei no colégio, fazia balé. Desde os meus três anos de idade eu faço balé. E aí, meu irmão, minha irmã, todo mundo ligado ao teatro. Meu irmão mais velho, o André de Mauro, ele é ator também, minha irmã cantora. Apesar de que meus pais, né? Minha mãe era artista plástica, professora, educadora e meu pai economista, mas eles tinham uma história com a arte, sempre tiveram, né? Eu sou sobrinha neta do cineasta Humberto Mauro, que foi um dos primeiros cineastas brasileiros, mas o meu avô era procurador da República, mas dava uma força para a gente fazer teatro, enfim, naquela época e tal. E aí, com 12 anos, meu irmão montou um grupo de teatro chamado Grupo Além da Lua, que era um grupo de teatro de jovens de 16, 14, 15 anos, enfim. E a Alicia Manzo, que hoje em dia é uma grande escritora, autora, fazia parte desse grupo. Foi idealizado por eles dois, pelo meu irmão e pela Alicia. Meu irmão, hoje em dia, é documentarista também. O filme dele, inclusive, agora recentemente, esteve lá na lista do Oscar, uma coisa maravilhosa. E aí eles me convidaram para entrar no grupo, eu tinha 12 anos, eu estou fazendo 40 anos de profissão agora esse ano, e vou estar numa novela da Alicia, é um reencontro, uma coisa linda, assim, até. O mundo é cíclico, né, Carlos? É, muito. Eu vou comemorar esses 40 anos reencontrando a Alicia, que foi nesse primeiro momento que eu entrei nesse grupo de teatro Além da Lua. E aí comecei a fazer teatro sempre junto com dança e tal. E aí depois eu acabei fazendo uma faculdade de letras, eu sempre gostei de escrever também, era assim, a rainha da redação, fazia redação, fazia redação para todo mundo, adorava escrever e tal, e aí fiz uma faculdade de letras, de literatura, mas acabou que eu não terminei a faculdade, porque comecei a ensaiar uma peça de teatro, enfim. E aí em 2004, 2005, entre 2004 e 2006, eu não me lembro bem se foi 2004, 2006, eu estava na casa de um amigo meu, Luiz Carlos Lacerda, que é um grande cineasta, e o Neila Torraca, que é muito meu amigo, virou para mim e leu, ele leu uns textos que eu tinha escrito, ele falou, você tem que escrever, aquele jeito dele, assim, aquele jeito dele, escreve, maravilhoso, teus textos, ele começou a ficar doido com a coisa que eu tinha que escrever, que eu tinha que escrever, aí ele me deu uma ideia de eu escrever um texto feminino, ele falou, três mulheres, dança no cano, desce, fala com um, fala com o outro, reclama com um, reclama com o outro. Ele foi dando uma ideia de um texto, por sinal, muito empoderado, isso, sei lá, em 2004, 2006, e aí eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, adorei essa ideia, sem ter no computador eu escrevi um texto, que depois a gente vê a chamada de discurso feminino, inclusive, três atrizes fazendo uma única mulher com três versões e tal, esse texto chama-se Flor que se Cheire, está engavetado até hoje, eu escrevi esse texto numa madrugada, e aí esse texto passou por várias leituras, eu sei que lá pelas tantas eu fui fazer um musical chamado Baile, com a direção do José Poce Neto, que era um elenco maravilhoso e tal, e esse texto foi engavetado. E aí quando terminou essa temporada, a gente, o elenco, queria continuar junto, porque o espetáculo foi um super de um sucesso e tal, e eu com essa coisa da dança, eu falei, vamos fazer um moulin rouge brasileiro, comecei a pensar numa história de um cabaré assim, e tal, aí de repente me surgiu a ideia de fazer um cabaré dentro do corpo de uma diva, entrando na menopausa, aí eu misturei tudo que eu tinha escrito no Flor que se Cheire com o primeiro espetáculo de teatro que eu fiz, infantil, que era um musical escrito pelo meu irmão, no grupo Além da Lua, de três ETs que caíam na terra e entravam dentro do corpo de um brasileiro. A corrente sanguínea era um bloco de carnaval, enfim. Aí eu resolvi fazer um cabaré dentro do corpo de uma diva, que foi o meu primeiro texto, chamado Cabaré Melinda, que a gente teve uma repercussão maravilhosa, fomos parar no Canecão, na época, e aí a gente, sem dinheiro nenhum, foi tudo assim, o Neila Torraca, ele ouviu a leitura, aí me deu o início de uma verba, patrocinou um pouco, apoiou a produzir o espetáculo, aí o Carninho de Jesus abriu a casa dele para a gente fazer na Lapa, o Tovar botou o acervo dele, maravilhoso, de figurina, eu sei que a peça fez um sucesso, sem dinheiro nenhum, a gente foi parar no Canecão, aí resolvemos parar para correr atrás da lei, de tudo, aí três anos depois eu fiz uma segunda versão com um patrocínio do espetáculo chamado Rendezvous do Avesso, a mesma história, só que com personagens novos, aí entrou a célula, tronco, porque todos eram personagens de dentro do corpo, enfim, tinha as cordas vocais, tinha o neurotransmissor responsável pelo coração, pelos batimentos cardíacos, tinha fígado, fígado, eram sensações, enfim, e aí eu botei alguns personagens novos, tinha óvulo isolado, o último óvulo que estava lá confinado no armazém da diva, tinha mil loucuras, e aí o último óvulo da menopausa, o último óvulo, ele era louquíssimo, ele estava confinado, ele era empoderadérrimo, ele era uma coisa de maluco, o óvulo, esse lado do ovário da esquerda. Assisti a peça, ele estava ótimo, assisti a peça mais uma vez. Assistiu? Ah, é verdade, a Regina, que é a nossa amiga em comum, foi a nossa produtora maravilhosa, a Regina, que eu amo, ela produziu junto comigo essa maluquice do Rendezvous do Avesso, então, foi a remontagem do Cabaré, que foi o primeiro texto meu montado, não foi o primeiro escrito, e aí a partir daí do Rendezvous, que também a gente tinha lotação esgotada, espetáculo, de novo, uma repercussão, me rendeu uma capa até de Rio Show, na época, com outras autoras que estavam fazendo sucesso, e tal coisa, e aí eu comecei a escrever, 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 e aí, no paralelo disso, eu falei, bom, vou ficar nessa pegada do musical Off-Broadway, esses musicais irreverentes, e tal coisa, aí escrevi uma ópera rock, com oito atores, e fui levar para esse patrocinador, que é a Farmoquímica, o Laboratório Farmoquímica, que foi muito meu parceiro, e aí eles falaram, Cláudia, a gente não tem mais como produzir um musical, vamos de uma peça de dois, aí eu comecei a procurar texto para duas atrizes, aí em 2014 aconteceu isso, a minha mãe teve um AVC, meu pai faleceu e tal, e aí eu escrevi, desandei a escrever esse texto, que não tinha nada a ver com essa pegada de musical e tal, e aí levei para essa empresa, para a Farmoquímica, para esse laboratório, apresentei alguns textos femininos, que eles queriam, texto de mulheres, inclusive. Ai, que bacana. É, muito legal, apresentei um texto com três mulheres, um outro que era duas mulheres, e falei, agora tem um texto meu, que é uma história de amizade, é uma história de uma mulher também, da minha mãe, que foi uma grande mulher, mas uma história de amizade, entre ela e um grande amigo da família e tal, uma história de amizade entre um homem e uma mulher, que tem muito do meu pai misturado também, que está no personagem masculino e tal. E aí ele se encantou pela peça e resolveu patrocinar A Vida Passou Por Aqui. E aí A Vida Passou Por Aqui realmente foi um divisor de águas, porque a peça foi indicada a todos os prêmios, eu ganhei o prêmio de melhor texto nacional inédito pela PTR, fui indicada como melhor atriz à PTR, à SESG Grand Rio, a todos os prêmios de teatro do Rio de Janeiro, na época, em 2016, e ficamos em cartaz até agora, a pandemia, paramos só nesse período, e acho que a peça tem vida longa ainda, porque a gente não foi para São Paulo, a gente não fez ainda nenhuma turnê pelo Brasil, e acho que a peça merece ser vista. Então, agora estou escrevendo outros textos aqui, estou escrevendo mais dois textos, e aí o Domingos Oliveira foi assistir a peça, e ele ficou muito encantado com o meu trabalho de escritora mesmo, e me convidou para escrever o último trabalho que ele dirigiu, que também era dele, tudo, a série Confissões de Mulheres de 50, e eu estou com 52 anos, e antes dele morrer, eu acabei participando desse projeto, que foi ao ar no Canal Brasil, e agora está na Globoplay ainda, são seis episódios, se não me engano, ou oito, enfim, e eu escrevi três episódios, junto com uma equipe de roteirista, e com ele supervisionando e tal, e aí abriu essa era de escrita para mim, e nessa pandemia, eu estou escrevendo a beça, estou com vários projetos em andamento. É, inspiração não falta, inspiração não falta. Ah, é, eu não tive bloqueio nenhum, muito pelo contrário, aproveitei a pandemia para justamente me curar desse caos todo que a gente está vivendo, me salvar, a gente escrevendo, então eu peguei, resgatei um texto de teatro que eu já estava começando a escrever para o Paulo César Grande e para o José Peristânio, aliás, eu estou escrevendo para homens, é engraçado, porque eu acho que até existem esses homens que são nossos parceiros, que nesse momento que a gente está vivendo, eles precisam se apresentar, esses homens que são nossos parceiros, que nos valorizam, que estão andando do nosso lado. E aí esse texto, que eu chamo de testosterona sensível, esses homens que são nossos parceiros, e que apesar de virem de uma geração super machista, no caso do Paulo César e do Giuseppe, que são homens de 63 anos, eles não, é óbvio que existe esse machismo estrutural e tudo, mas eles são homens surpreendentes dentro dessa geração, sabe? Meu marido aqui em casa, Paulo César, ele quem cozinha, ele que lava, ele que passa, ele faz tudo. Eu não faço nada, eu fico trabalhando, escrevendo no computador e obviamente cuido das crianças aqui, porque eu gosto mesmo, assim, de ensinar, de dar aula, então assim, a gente também faz, a parte do Google Classroom da escola é comigo mesmo, mas assim, quem cozinha aqui em casa, quem lava roupa, quem passa roupa, quem faz a faxina, tudo ele. Então eles vêm de uma geração que tem essa coisa do machismo, mas eles, o Giuseppe Oristano é assim também. E aí eu estou escrevendo um texto para eles, que se chama Na Próxima Estação, escrevi também um texto para o Marcelo Cerrado, que me trouxe um argumento maravilhoso, que é um pai, a história de um pai também, porque o Marcelo Cerrado tem uma filha do primeiro casamento e filhos gêmeos, eu também tenho filhos gêmeos, então assim, a história desse pai, as voltas com esse filho, também falamos muito dessa coisa do machismo, do machismo estrutural, e ele como pai é um personagem maravilhoso, o texto já está pronto, chama-se Um Pai de Outro Mundo, e estou escrevendo o roteiro de um filme, de um longa para o Marcelo Novaes, que é meu amigo também de muitos anos, o Marcelo Cerrado também, aliás, é um momento de reencontro, nesses 40 anos de profissão, porque eu conheci o Marcelo Cerrado, eu tinha 13 anos, o Marcelo Novaes, eu tinha 14 anos, e a Alicia Manzo, eu tinha 12 anos, e estou escrevendo um texto também, esse roteiro, junto com o Marcelo, com a ideia dele, sobre inteligência artificial, e enfim, e aí também correndo no paralelo, eu perdi um grande amigo, o Eduardo Galvão, que todo mundo acompanhou de Covid-19 em duas semanas, eu estava falando com ele todos os dias, foi muito difícil, o Eduardo era cercado de mulheres, nós éramos assim, seis mulheres melhores amigas dele, que eu sou amiga de infância do Eduardo, o Eduardo era meu amigo da vida, amigo do meu irmão, da minha irmã, fazia teatro com a gente nessa época, e ele morava na ilha, a gente morava no Leblon, os ensaios eram em Ipanema, então ele dormia lá em casa direto, então era tipo irmão mesmo, família, todo mundo adorava o Eduardo, e aí eu comecei a escrever uma série inspirada nele, dessas seis amigas, são seis amigas que se reencontram a partir deste amigo, e aí elas estão todas numa fase de limites na vida delas, todas naquele momento, cada uma numa situação, dentro de casa, na profissão, precisando virar a chave, e aí o encontro delas a partir desse amigo faz com que todas elas, no final, virem a chave e dão uma virada na vida depois dos 50 anos e tal, e aí comecei a escrever também essa série, que é com a Helena Fernandes, a Helena Ranaldi, a Clara Garcia, a Flávia Monteiro, e a Lúcia de Sá e eu, somos seis melhores amigas do Eduardo, que ficaram à deriva, assim, era uma choradeira, uma ligando para a outra, eu só pensava assim, meu Deus, como é que a Clara vai estar, meu Deus, como é que a Helena vai estar, como é que a outra Helena vai estar, como é que a Flavinha vai estar, quando a gente, né, recebeu a notícia e tal, e a filha dele, a ex-mulher dele, são todas muito minha amiga, né, a mãe dele, a dona Dilce, que tem 95 anos, foi vacinada até agora, é uma família maravilhosa, né, e mulheres muito fortes na família, lá do Eduardo também, e, enfim, e aí eu estou escrevendo esse texto também, são vários textos andando juntos, e, como a Yara falou, acaba que inspiração veio, né, também, retomei um outro projeto, que eu quero escrever para as pessoas mais velhas, para atores com mais de 60 anos, e aí também estou escrevendo com a Priscila Rosenbaum, com a minha irmã, com o Michel Bercovitch, o Eduardo Boggs, é um projeto também meu chamado Os Sexalescentes, que é um, esse nome nem fui eu que dei, assim, se vocês forem procurar aí no Google, que são os sexagenários que chegaram a 60 anos super inteiros, que estão, sabe, maravilhosos, com a vida, assim, já é feita, né, e ainda estão bem fisicamente, e que voltaram a viver igual adolescentes, só que com a liberdade, né, das pessoas de 60 anos, então, é um grupo de amigos que se reencontra agora, mas ainda depois da Covid, sobreviventes, né, dessa loucura toda, e resolvem levar a vida igual adolescente, saem viajando, curtindo a vida doidada e tal, esse é um outro projeto que eu estou também escrevendo. Cláudia, é interessante tudo isso que você está falando, porque cada ponto tem uma inspiração para você, né, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, né, como é que você lida com isso, né, que a inspiração vem, como você falou, como lidar com isso, e lidar com a família, como você falou, já que é mãe, trabalho, esposa, como é que é isso na sua cabeça, você consegue se separar, ou você vai levando tudo junto? Eu vou levando meio que tudo junto, assim, eu tenho muita energia, e eu acho, assim, que eu tenho até essa capacidade de fazer, acho que todas nós mulheres temos capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, então, isso é nosso, né, então, assim, eu acho que eu tive filhos gêmeos também, porque se eu tivesse um filho só, um de cada vez, para mim não ia ter, sabe, eu tenho que ter esse ritmo, eu já me importo, eu falo sem parar, ó, se me deixar aqui, eu vou falando, 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 contando a minha vida inteira, emendo um assunto no outro, eu sou assim, na vida também, então, eu me sinto até Clarice Lispector, porque às vezes eu fico aqui, a Clarice Lispector escrevia com a máquina, né, dela em cima do colo, e cachorro, e criança, aqui é a mesma coisa, que eu tenho uma cachorrinha também, então, assim, é a criança, é o cachorro, é o Paulo César, todo mundo da casa, num movimento único, que eu consigo, tem gente que não consegue, mas eu consigo sair escrevendo e fazer tudo ao mesmo tempo, né, é claro que, assim, às vezes eu tenho que fazer, me dar uma organizada, né, assim, na rotina, e determinar umas metas, assim, vou terminar de escrever o tal projeto até o dia tal, então, assim, eu tenho os meets também com as equipes de roteiristas, entre aspas, equipes de roteiristas, é ótimo, mas as pessoas que estão escrevendo comigo, porque eu tenho quatro escritoras maravilhosas que escrevem comigo, a Mirna Brasil Portela, a Isabele Borges e a Helena Laís, que elas são do, inclusive, da literatura infantil, educadoras, professoras, enfim, a Mirna até escreve crônica também, outras coisas fora desse universo infantil, são roteiristas, mas elas vieram com tudo, assim, um encontro de vida com elas, são super parceiras, e elas estão escrevendo comigo o projeto de Eduardo Galvão, o projeto do Marcelo Novaes, então, a gente tem, assim, um meet quarta-feira, de 15 em 15 dias, é do projeto de Eduardo, de 15 em 15, do Marcelo Novaes, antes de eu terminar o projeto do Cerrado, a gente também tinha dias, uma vez por semana, a gente se encontrava, agora, me encontro com a minha irmã, também, uma vez por semana, porque a gente está escrevendo a série da Vida Passou Por Aqui, o roteiro do longa, eu já escrevi, já terminei, aí a Priscila, o Du e o Michel Bercovitch, e a minha irmã também, que são do Sexo Falescente, a gente também tem um encontro de 15 em 15, então, tem que me organizar, assim, e agora o Google Classroom voltou, porque a gente ainda está vivendo esse momento, eu não estou mandando meus filhos para a escola ainda, porque eu estou muito preocupada ainda, o Paulo César é grupo de risco, e, enfim, eu estou esperando os profissionais da educação serem vacinados, o Paulo César vacinar para eu poder mandar as crianças para a escola, então agora o Google Classroom realmente ele me toma uma tarde, porque ficam os dois computadores, um com defeito, que eu tive que consertar, inclusive, mas segue, não tem câmera, não tem nada, um com a Carolina e o outro com o Pedro, e eles ficam de uma às cinco e meia, aí eu tenho que fazer assim umas concessões, às vezes também, e também selecionar com eles algumas aulas, por mais que eu ache importantíssimas, como educação física, música, eles são do Tereziano, então eles têm aula de religião também e tudo, eu acabo às vezes abrindo mão dessas aulas para eu poder trabalhar, sabe? Mas aí eu faço tudo ao mesmo tempo, eu vou fazendo tudo, vou levando e vou buscando também não me estressar, é muito difícil eu ficar estressada, quando eu me estresso, sai de baixo, porque é aquela coisa, a pessoa que é muito resistente, tem um limite de paciência muito grande, quando se estressa, meus filhos, eles me viram surtar poucas vezes, exatamente, quando o corpo enche é uma loucura, meu filho que fala, nossa, amanhã eu só te vi ficar assim maluquinha, surtadinha, três vezes, ele tem dez anos, eu falei, olha, está ótimo, três vezes, está ótimo, entendeu? Mas assim, eu procuro manter essa alegria e, sabe, não me estressar muito, Paulo César é muito parceiro, é um homem parceiro que não tem essa coisa da mulher, tem que fazer isso, tem que fazer, muito pelo contrário, ele faz tudo, ainda faz cafezinho para mim, ainda traz vinho à noite, quando estou escrevendo aqui, estou no MIT, fazendo as minhas coisas, ele é muito parceiro, ele faz compras também, quer dizer, toda essa função doméstica acaba que o Paulo César faz, entendeu? E isso me ajuda bastante, porque eu tenho as minhas amigas que estão sozinhas às vezes, que não têm uma parceria, não, nem digo de homem, mas parceria qualquer que seja, até de uma amiga, ou de uma companheira, ou de uma funcionária, mas... A rede, a rede de apoio, e agora, na pandemia, não está nem podendo muito conviver com ninguém dentro de casa, então, elas ainda ficam mais sobrecarregadas, porque ainda tem comida para fazer, tem que, tudo isso, eu, essa parte, o Paulo César que faz, ele cozinha, ele lava roupa, ele, entendeu? Bota as roupas lá, ele vai no supermercado, ele faz todo esse serviço, assim, a gente divide, né? Cláudia, você falou que dentro... Desculpa. Não, você falou que dentro de casa não existe isso de machismo, que o Paulo é um grande amigo, é um grande parceiro, mas na sua trajetória profissional, você encontrou resistência por ser mulher, você encontrou algum tipo de resistência de, hum, não, ela não, ela é mulher, alguma coisa nesse sentido, algum machismo estrutural, como você bem disse algumas vezes? Olha, é, assim, eu acho que eu, eu, eu passei, não, não assim, com nenhum tipo de, apesar de que a minha época tinha muito assédio, né? A gente vivia isso direto, eu nunca vivi um assédio real, de, olha, se você não fizer, você não tem o trabalho, nem acho, assim, eu não me lembro de ter perdido nenhum trabalho por ser mulher, mas eu me lembro que tinha muito, muita falta de respeito, sabe? E muito abuso, no sentido, assim, que hoje em dia, talvez fosse até considerado um assédio, de uma certa forma, mas não chegava a ser assédio porque todas essas pessoas, diretores, pessoas de trabalho mesmo, de todas as, desde a rua, A gente andava na rua, a gente ouvia cada absurdo na rua, nossa, eu, às vezes eu ia para o meu balé, garota, então eu descia, e tinha assim, eu ouvia aquela besteira de homem na rua, mas eu reagia, eu falava, vai se catar, meu filho, vai, não sei o que lá, eu era, ninguém esperava, porque eu era uma adolescente atacada, mas a gente tinha demais isso, tinha, e tudo era perigoso, andar sozinha, entrar no táxi, tudo tinha essa, essa, essa questão, né, de andar na rua, mexerem com você, e falarem coisas horrorosas, que hoje em dia, uma pessoa não pode mais falar o que a gente ouvia, a gente ouvia cada coisa, então eu passei por isso sim, no trabalho, na rua, nas turminhas, mas ao mesmo tempo, eu tive sorte, porque eu tive grandes amigos homens e grandes referências masculinas, eu tive um avô maravilhoso, um pai maravilhoso, um irmão maravilhoso, namorados maravilhosos, eu sou uma pessoa da liberdade, então um namorado que vinha para cima de mim com coisa de machismo, eu tive um só, que não durou nem uma semana, porque eu não aguentava, eu já tinha essa safariana, tem uma coisa de liberdade, o Paulo César também, a gente nasceu no meu dia, inclusive de 11 de fevereiro, ele nunca, nunca tinha 10. Ai, aquariana, tudo, acabamos de fazer aniversário, aquariana, a gente não, não pode ter gente prendendo a gente, né? E aí, o Paulo César é a minha cachorra, nascemos de 11 de fevereiro, os três, então assim, o Paulo César nunca teve problema de eu sair com as minhas amigas, eu tenho um monte de amiga, tenho um monte de amigo homem, amigo, amigo mesmo, saio com meus amigos, entendeu? O Paulo César nunca ficou com problema com o seu danço, então sou bailarina e sou dançarina de salão, então saia para dançar, e quando eu ia para os bailes todos, o Paulo César queria mais é que eu dançasse com todo mundo, fui madrinha de bateria, ele nunca teve problema, pelo contrário, só me exibia, aplausos, então ele sempre foi um homem assim, na minha casa eu fui criada por homens assim, meu avô, meu avô era óbvio, meu avô também já era, mas eu estaria com 45 anos, não vou me exigir tanto, não vou me exigir tanto, mas meu avô tinha uma coisa com os namorados, ele tinha uma coisa mais da coisa dos namorados, ele sabe, gostava de uns, implicava com outros, tinha uma coisa assim, porque é isso, no texto do Marcelo a gente até coloca isso, quando a filha perde a virgindade, o pai fica ó, quando o garoto perde a virgindade, comemora, então no texto do Marcelo a gente colocou ele falando, não, eu preciso comemorar com a minha filha, ela perdeu a virgindade, vou celebrar com ela, porque é isso que eu faria com o menino, então, enfim, essa coisa do machismo estrutural, a gente percebe em detalhes, e na profissão nossa de atriz, eu, a minha geração, passou muito por isso, ainda mais que a atriz era considerada meio, puta, atriz tinha uma coisa assim, atriz é liberalzinha, então a gente, muita falta de respeito, mas nunca perdi um trabalho por ser mulher, que eu me lembro, porque até porque minha profissão é isso, não tem esse lugar, digamos assim, mas é claro que dentro do ambiente de trabalho, a gente, a minha geração foi muito desrespeitada, a gente sofria muito assédio mesmo, as atrizes, enfim, tinha demais isso, nossa, na minha época, a cada história que a gente ouvia, graças a Deus, isso mudou, uma geração de diretores, que valorizam muitas mulheres hoje em dia trabalhando, diretoras, e em toda parte artística ali tem, mas na minha época, realmente, ali, anos 80, era uma loucura, tinha bastante... Eu te interrompendo, a que você atribui esses ambientes terem mudado tanto, assim, pela... Por quê? Pela liberalidade que a mulher se impôs, ou por que o homem começou a ver que tinha uma outra figura, com uma outra proposta? A que você atribui às aberturas? Eu acho que foram conquistas mesmo femininas, eu acho que com o tempo a mulher foi conquistando o seu espaço, ainda falta muito para ser como a gente gostaria, eu acho que a questão dos relacionamentos ainda é muito, assim, relacionamento abusivo com mulher, ainda existe demais, até os homens que são legais ainda acham que você é mulher, ele pode fazer e você não pode, até o cara que tem menos resquícios desse machismo estrutural, ele tem isso, ele tem essa coisa da posse da mulher ser dele, tem ciúmes da mulher nesse lugar, ele pode fazer, a mulher não pode, até os mais legais, isso é, assim, demais. Agora, eu acho que a coisa do trabalho, do ambiente, a mulher foi conquistando o espaço, vieram essas novas gerações chegando aí também, falando, tomando coragem para falar, sendo estimulada para falar, então, eu acho que isso aí também foi realmente mudando, e essa geração de homens também que está vindo também veio também já chegando com essas mulheres reagindo, então, acho que é uma, são as duas coisas juntas, né? É claro que ainda tem muita gente, até jovens ainda com uma cabeça, porque isso também é de casa, é de educação, é de referência, o ambiente, o ambiente, tudo, exatamente. Então, assim, eu educo meus filhos, a minha filha, ela é super antenada em tudo, tudo ela fala, machismo isso, hein? É machismo, até a expedição de Álvaro Cabral, ela falou, que expedição machista, não tem uma mulher nessa expedição, então, ela já tem, ela tem 10 anos, e todas as amigas dela são assim, sabe? Ela tem uma amiga que a gente foi ver uma peça de teatro, que tinha uma parte que mostrava a época da avó, machismo, garota com 10 anos, já super ativista, assim, sabe? Elas são super antenadas e tal, então, acho que está vindo uma geração que observa isso, que observa que a expedição de Pedro Álvaro Cabral só tinha homem, não tinha mulher do quê? Que não tinha mulher, né? Então, mas já observam, e ela é muito bom, porque o Pedro tem uma irmã, e tem os amigos que são caretas, que a gente percebe logo que vem de famílias mais tradicionais e tal, e aí ela sempre também reage quando o Pedro, né, fala qualquer coisa, ela fala, você é machismo, é bom porque ele convive com ela, são gêmeos, né? Mas o Pedro também, meu filho, é um menino muito legal, muito situado com isso, acho que é uma geração que está vindo aí bem melhor, sabe? Graças a Deus, né? Graças a Deus, uma geração que está vindo melhor. Essa geração é um pouco, eu tenho um pouco mais de idade, então, por exemplo, meu filho, eu criei já com esse pensamento todo, meu marido também é bem assim, é liberal, é artista plástico também, então, aí já viu, já tem outra visão da vida. Com certeza. É? Então, eu também, a gente, nós, pelo menos nessa idade que nós estamos, mais de 60, pelo menos contribuímos com alguma coisa, criando todos com outro olhar, né? Sabendo identificar que existem outras, outras personagens na vida, o mundo não é só masculino, porque há um tempo atrás era assim, o mundo era só masculino. Exatamente. A mulher era só uma passageira ali, que estava ali a comando. Era um atorno, né? Exatamente. Eu acho que as gerações que, antes da minha, minha mãe, é a geração que queimou o sutiã, minha mãe estaria com quase 80 anos agora, ela morreu com 74, estaria fazendo, aliás, hoje faz um ano que a minha mãe morreu, minha mãe morreu no Dia Internacional da Mulher, e ela era uma mulher à frente do tempo dela, ela era incrível, a minha mãe, assim, uma mulher, enfim, e ela, acho que a geração dela veio já fazendo essa mudança, né? É aquela geração que se separou, que, sabe, né? Que foi trabalhar, que queimou o sutiã, e veio depois, vindo outras gerações, a sua, de 60, minha com 50, que aí veio já, meio que trazendo novos, novos pensamentos, educando os filhos, os homens, né? De outra forma, as mulheres também, então, veio vindo, veio vindo, e eu acho que agora, essa geração que está aí, que são, né? Eu tive filho velha, na verdade, eu fui ter filho com 41 anos, né? Mas, assim, as minhas amigas que têm 30 e poucos anos, as mães dos amigos do Pedro e da Carol, todas também já têm uma outra cabeça, já educam de outra forma, é claro que ainda existe muito machismo, ainda existem pessoas muito caretas nesse sentido, sabe? A gente já falou antes, né? Do ambiente, né? A gente está falando aqui também de uma cidade, nós estamos numa cidade, que é o Rio de Janeiro, Isso. É uma cidade completamente diferente, é o, na verdade... Nós somos artistas, você também tem seu marido, é. É uma metrópole, agora, se você vai para uma cidade no interior, aí a visão é completamente diferente, mas já está mudando, porque muda também muito, porque as mulheres, elas têm que empreender para sobreviver, né? Exatamente. Então, elas não estão se dependendo só, eu procuro ver muito, assim, mulheres do interior, que eu pesquiso, assim, eu não tenho que pesquisar, não, que você começa a conversar, e até as pessoas vão falando, e eu vejo, assim, que as mulheres do interior, elas estão saindo para empreender, por necessidade também, de sobrevivência, de se estabelecer como pessoa, né, no mundo, né? Com certeza, eu acho que as mulheres estão virando essa chave mesmo, elas estão despertando em toda parte do mundo, em todos os cantos tem, acho que sempre existiram mulheres que tiveram isso, que, né, que são guerreiras e revolucionárias e tal, e agora eu acho que cada vez mais as mulheres estão virando essa chave, estão despertando, se despertando mesmo, né, e percebendo do seu potencial, enfim, né, e a gente está conquistando esse espaço pouco a pouco, né? É, verdade. Então, para fechar o nosso papo, usando o tema desse ano, né, da Comissão Especial da Mulher Administradora, que são mulheres que inspiram, Cláudia, eu queria que você falasse uma característica sua, que possa ser inspiração para todo mundo que vai nos assistir, para toda a nossa audiência, qual seria a sua característica inspiração, Cláudia? Olha, ai, eu vou te falar, eu acho que, eu tenho uma coisa assim em mim, que é, eu consigo transformar, eu acho, né, que eu consigo transformar qualquer situação em algo positivo, né, eu acho que eu tenho uma coisa da alegria e do pensamento positivo muito forte, até na dor, conseguir superar a dor, transformando a dor, né, de alguma forma em algo para você, né, então, eu acho que é essa capacidade de transformação, é alegria, enfim, e a generosidade também, que eu acho que tudo na vida, né, a gente, com um olhar generoso, a gente consegue transformar, então, eu acho que é, nesse lugar da alegria, da leveza, de transformar a dor sempre, e recomeçar, né, do recomeço, da coragem, não consigo definir uma palavra só, tem que ser, a gente entendeu a ideia, né, poderia ser assim, porque é coisa de artista mesmo, para falar desse jeito, é, eu acho que o momento que a gente está, a gente, a gente precisa, é a transformação mesmo, é, sabe, alegria, tentar reverter no possível, né, dentro do possível, as coisas, é, para o bem, para a gente, né. Bom, Cláudia, então, foi muita alegria, né, te receber aqui no nosso programa, te receber aqui no Saia em Ação, especial de Dia da Mulher, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês, Eric e Yara, foi um prazer imenso, é sempre bom conversar, né, a gente, a gente, a gente se inspira mais ainda, conversando com mulheres como vocês, e foi um prazer enorme, e vamos, vamos aí, botando a mão nessa massa do mundo, né, transformando o mundo, porque eu tenho esperança de que dias melhores verão, que a gente ainda vai conseguir viver no mundo muito melhor. Com certeza. Yara, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença no Saia em Ação. Muito obrigada, Cláudia, adoramos, adoramos, muito bom estar com você, Eric, maravilhoso também, muito obrigada. Obrigada. e vocês que acompanharam a gente até agora, já sabe, durante todo o mês de março, mulheres que inspiram aqui no seu Saia em Ação. Te espero no próximo programa, tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau. 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 .